Hoje o vídeo é um Rúbia Responde pra você, pessoa chiquérrima que vai fazer um Destination Wedding fora da sua cidade ou fora do seu país, mas está super preocupada porque você não sabe de fato quem que tem que pagar as passagens, os noivos ou os convidados. Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é Destination Wedding, quem paga as passagens. Primeira coisa, Destination Wedding é sinônimo de Mini Wedding, ou seja, não adianta você se iludir e querer fazer uma lista de convidados com 200 pessoas, achando que essas 200 pessoas terão condições, disponibilidade de ir a Cancun participar do seu casamento. Tendo isso em mente, a resposta é não, os noivos não são obrigados, não existe essa obrigatoriedade, nem é gafe, não pagar as passagens e a estadia dos convidados num Destination Wedding. Mesmo assim, é legal quando os noivos conseguem descontos especiais, promoções de passagem aérea, de hospedagem, ou até um pacote especial pra cabelo e maquiagem das madrinhas, por exemplo, ou qualquer que seja o serviço que os convidados vão precisar pra participar do seu casamento. A dica aqui pra quem vai fazer um Destination Wedding é faça um site de casamento e coloque nele todas as informações possíveis pra ajudar o seu convidado a contratar todos esses serviços. Então, lista lá uma porção de salões de beleza que as madrinhas podem escolher, ou que tenham descontos especiais pra elas fazerem a reserva, lista de hotel, lista de locais pra comprar passagem aérea com promoção, enfim, facilite a vida do seu convidado. Isso é legal e é uma forma de mostrar pros convidados que os noivos se importam com eles e fazem questão de facilitar a vida deles pra poderem participar do casamento. Ainda assim, não é uma coisa de outro mundo que os noivos paguem a estadia ou a passagem aérea dos convidados num Destination Wedding. Existem várias empresas especializadas com pacotes bem interessantes, com valores equivalentes ou até bem menores do que uma festa feita na própria cidade pra um montão de gente. A Natália Arcuri, do canal Me Poupe, por exemplo, fez um Destination Wedding pra 19 pessoas e ela pagou pra essas 19 pessoas. Ela escolheu casar num navio, em um cruzeiro, pra 3 dias e o valor que ela pagaria pra essas 19 pessoas participarem do casamento dela foi muitíssimo menor do que se ela fizesse um casamento e convidasse toda a família dela. Então é um relato bem legal, vale a pena procurar lá no canal dela os detalhes de como ela planejou esse casamento no navio. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!